E na quarta reportagem especial sobre o começo do ensino superior aqui em Passo Fundo, você vai conhecer parte do trabalho desenvolvido pelos primeiros reitores e a integração que existia entre eles, em especial a participação do padre Hélido Alcides Guareschi, que acompanhou a formação das primeiras faculdades bem antes do surgimento da UPF. O professor Murilo coube a implantação da universidade, bem como do campus. A mim coube a afirmação. Ele consolidou boa parte do projeto do doutor Murilo. Tive a oportunidade de dar continuidade, porque nós, o doutor Murilo, o doutor Marcos e eu, constituímos como uma geração de reitores. Para o filósofo Heráclito, o termo geração pode ser compreendido pelo período de 30 anos. Assim, podemos denominar a primeira fase de implantação da UPF. Murilo Anes, Bruno Marcos e Hélido Alcides Guareschi participaram juntos, desde o início, na formação da universidade. Nós tivemos, portanto, uma unidade de pensamento, de ideias, de propostas, de projetos. Em seis anos de reitoria, Murilo Anes teve o padre Alcides como vice-reitor acadêmico, o que aconteceu também nos oito anos de Bruno Marcos. Guareschi esteve presente 14 anos como vice-reitor, até ingressar em 1982 como reitor e permanecer por 16 anos no cargo. Em 50 anos, foi o mandato mais longo da história da UPF. Eu gosto de salientar a ação de algumas pessoas. Uma que eu saliento é a do padre Alcides, no sentido de que ele sabia colocar um interesse maior, que era da comunidade, acima daquilo que seria, eventualmente, uma ofensa para ele, ou para alguém que lhe gostasse. Quando o nome do padre Alcides Guareschi é cogitado para ser reitor da UPF, dá um... Eu não lembro de outro momento assim, deu um frisson, um pequeno terremoto. Esse padre não pode ser reitor da UPF. Há uma informação de que Brasília vai cortar qualquer tipo de colaboração com a UPF se esse padre for reitor. Estava na hora, pelos seus próprios méritos, de ser reitor da UPF. Eu fiz um texto. Para a época. Hoje eu acho que aquele texto não diz muita coisa. Mas, para aquele momento, botei o que nós chamamos um pouco mais de combustível, mais de veneno. E saiu o artigo. Nós estávamos numa edição especial, eu estava no jornal ainda, quando chegaram alguns pró-homens da instituição, dizendo, não, eu não tenho nada que... Lito e o artigo não têm nada a ver com isso aí. O padre Alcides vai ser reitor. Não se preocupe, isso aí é balela. E veio gente que a gente sabia que estava por baixo dos panos, estava minando. Ele foi reitor. Abrigou dentro dele esse projeto de vida dele. Eu acho que, sem o padre Alcides, nós não iríamos tão longe assim, tão rapidamente, criando uma instituição regional, aberta à comunidade. apesar de ele ser, às vezes, um tanto rude na sua forma, austero, jesuítico, diria até, mas ele tinha uma alma dada a essa instituição, de uma universidade muito mais acadêmica, de uma universidade muito mais voltada para a ciência também, ele teve essa visão. Mesmo o doutor Murilo, depois de terminar o seu mandato, ele continuou colaborando como vice-reitor de planejamento, como vice-reitor de administração e também o doutor Bruno Marcos. Não posso esquecer de citar aqui o doutor Murilo Coutinho Anes, que foi o primeiro reitor, pessoa fantástica, que imaginava e sonhava a universidade ao longo do tempo. Ele andava acompanhando a gente no serviço. Era o primeiro que chegava lá e convidava eu, o Sila, que era o chefe de obra, o Hilário, que era a jardinagem, e eu como motorista, nós três saíamos. O pessoal dava a pegada, o pessoal lá às sete e meia, e ele recorria tudo à universidade ali com ele. Foi uma satisfação poder encontrar uma equipe já preparada, bons professores, bons pesquisadores, que foram levando adiante o projeto mais amplo da universidade de Passo Fundo. Trabalhei com o pai de Alcides durante 44 anos. Aprendi o que eu sei do ensino superior incentivado por ele. Eu cheguei em 1957 e fiquei até 1998, 44 anos. Como eu avalio, eu vejo que a universidade evoluiu. Ela foi sendo construída desde aqueles anos 56, 57, e vai ser para o futuro. A universidade é um projeto que nunca está completo. Então, a universidade é uma obra em construção. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti